Toma, toma, best, best, tomo Então você tava na pinta Toma, toma, entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quanto que tá na minha frente Gosto na Maria Rua, não Esse pique que ela dá Suja noite te chama Vou te dar o que tu merece Se faz de santo, faz de tu na sua testa É o W7 Martins, irmão, não é segredo, não é segredo W7 Martins dominando ponta a ponta o Rio de Janeiro O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita Eu tô travando a pica, palma palma Morena brinca de ninguém ou descer Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Então vou travando a pica Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente O dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quanto o que tá na minha frente Mas o moleque fogo na Marijuana Esse pique que ela desce Hoje a noite te chama Vou te dar o que tu merece Se faz isso andando, faz mito na sua testa Ele não se apaixona, tu gosta é porque eu não pareço Eu não quero Toca na toca na toca na toca na toca na toca na W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando a brava do momento E W7? O moleque fogo na pesita, o moleque fogo na pesita Entrou do travando a pica Palma palma Morena brinca de ninguém ou descer Seja bem vinda Pode fazer o que quiser fazer E aí 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 E aí